MÚSICA MÚSICA Bom, nós somos o Projeto Risadinha, a gente existe desde o ano de 1998. É um projeto que hoje conta com oito palhaços, três duplas de palhaços, uma em cada hospital, que é Sobradinho, Paranoá e aqui no Agarram. E a gente faz visitas toda semana. É um trabalho muito gratificante, a gente sempre sai das visitas, parece que faz muito bem. A gente entra num ambiente que é um ambiente de dor, de sofrimento, de doença, mas levar o riso ali, um suspiro para essas pessoas nesse momento, e isso, como ser humano, isso realmente faz muito bem. A gente sempre sai daqui do hospital muito animado, assim, porque é uma troca energética, uma troca muito especial com as pessoas que a gente visita. E artisticamente também a gente chega a lugares muito interessantes. Eu gosto muito de trabalhar no projeto porque eu sinto uma aceitação das pessoas muito grande, assim. Então eu me sinto gratificado por trabalhar num projeto que visa esse tipo de foco, né? Essa humanidade dentro de um hospital, né? É claro que a gente sabe que a gente não está aqui curando as pessoas e que a gente não transforma a atmosfera o suficiente para elas saírem daqui. É muito importante que os médicos cuidem dos pacientes. Mas o que a gente faz é uma purpurina, um plus, que faz com que, de fato, o paciente tenha uma qualidade de vida, pelo menos naqueles segundos que a gente está ali, de fato melhorada, né? A atmosfera do quarto muda um pouco quando a gente entra e quando a gente sai. Eu acho importante um trabalho bonito, né? Alegre. Os palestras são todos alegres, né? Aí eu falo assim que depois que eles estiveram aqui, a minha filha se alegrou. Ela passou a conversar, ela estava mais sorrindo. Porque desde que ela ficou internada, ela não sorria, não conversava nem com os médicos, né? O pai dela esteve aqui, ela não conversava com o pai dela, nem com ninguém. Aí agora depois que os palestras, ela ficou mais feliz. Eu vi, aparentemente, bem melhor. A sensação dela mudou. Eu acho muito importante o grupo Risadinha aqui na presença da pediatria do Agarram. As crianças, elas ficam muito mais à vontade, descontraídas, porque o hospital, ainda mais para crianças, que é muito pequenininha, sofre bastante com os procedimentos, com são venosas, choram bastante, a gente de jaleco, a roupa branca, então assusta bastante. Quando a gente fala assim, ah, o grupo Risadinha vai estar presente hoje no hospital, vamos tomar banho mais cedo, vamos se divertir, hoje vai ser legal, o palhacinho vai vir, então as crianças se descontraem, a equipe se descontrae, então a interação com as crianças é muito melhor, a gente se interage com os palhaços, eles trazem um clima de alegria, de harmonia para o hospital, então assim, esse projeto Risadinha só veio a contribuir para a pediatria e para com todos os funcionários. A CIDADE NO BRASIL